Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu me chamo Anderson do canal Android Sempre e hoje rapaziada estou aqui com um vídeo pra gente poder falar a respeito sobre o Galaxy A10s, tá pessoal? Ontem, no dia 15 de março, chegou o update para tão esperado o Galaxy A10s, tá? Galera, lembrando que eu vou fazer um vídeo, minha mãe ela tem o dispositivo, então eu vou fazer um vídeo atualizando o A10s dela pra gente poder conferir isso daí, tá? Junto com vocês, se o dela vai vir ou não o RAM Plus Se não vir, vou mostrar pra vocês obviamente no vídeo, se vir, obviamente também irei mostrar quando eu estiver atualizando ele, tá certo? Eu vou fazer essa correria aí pra poder gravar esse conteúdo pra vocês, tá certo? Pessoal, antes de dar continuidade no vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like que é muito importante incentivar vocês sempre a deixar o like, pra vocês sempre que for assistir meus vídeos já lembrar de deixar o gostei Se inscreve se caiu de paraquedas, ativa o sininho de notificação Estamos muito perto de chegar aos nossos 70 mil inscritos Eu agradeço de coração mesmo por estar sempre compartilhando meu canal por estar sempre se inscrevendo no meu trabalho, muito obrigado, que Deus te abençoe Galera, o que pode estar acontecendo? Primeiro, antes de a gente falar do RAM Plus, vamos falar sobre o áudio estourado, tá certo? Você tá com o áudio estourado? O A10S da minha mãe começou a ter o áudio estourado, eu comecei a prestar mais atenção, tá? Às vezes ele dá, às vezes ele não dá, então tá um bagulho um pouco aleatório É uma coisa que a gente vai conferir também nos próximos vídeos, quando atualizar o A10 dela Aí, tá pessoal? Enfim, o seu tá com o áudio estourado? Se sim, o que você tem que fazer pra tentar resolver? Não é que se você fazer esse procedimento que eu vou falar, vai 100% de certeza que vai resolver Não, vai ser uma tentativa que você vai ter que fazer pra ver se te ajuda a resolver esse problema O que vocês tem que fazer? Formatar o dispositivo, galera Porque os caches do patch anterior, ou seja, o patch antigo que tá com o áudio estourado Fica no sistema ainda, mesmo que você tá num software mais recente É pra isso que quando você atualiza para um Android novo, você tem que formatar por conta dos caches do Android 11 Por exemplo, você que tá atualizando para um Android 12, tem que formatar, porque senão o patch do Android 11 fica no sistema Aí, você já sabe o que que acontece, às vezes com o tempo ali ele começa a bugar E depois, se você formatar e tal, não vai adiantar nada, só reinstalando a ROM pelo computador Tá certo? Então faz esse primeiro procedimento, faz a formatação e vê se resolve o áudio estourado Se não resolver, pessoal, infelizmente, não vai ter como mais a Samsung resolver Eu falasse que não vai ter como mais ter, tem, né? Mas a Samsung não vai resolver isso aí mais, porque se fosse dela resolver, ela teria resolvido nesse update, tá certo? Sobre o RAM Plus, muitas pessoas estão recebendo o RAM Plus Algumas outras pessoas não estão recebendo o RAM Plus Tá um pouco confuso, até eu mesmo não sei Tenho uma certeza assim pra falar pra vocês, uma certeza sim Mas eu vou falar o que que pode estar acontecendo na minha cabeça, na minha teoria, tá? Primeiro, pessoal, possa ser que você que atualizou tenha que formatar pra poder aparecer o RAM Plus Algumas pessoas não precisou, porque já apareceu, né? Mas tá uma coisa um pouco aleatória, por quê? Uns estão recebendo 2GB, outros estão recebendo 4GB e outros estão recebendo até mesmo 8GB Inclusive, o print lá do outro vídeo que eu gravei falando a respeito sobre o update do ADS-S Ele recebeu 8GB de RAM Plus, tá? Então, ou seja, galera, não tem como usar aquele bagulhinho lá, tá? Que eu ensinei no canal Pra você editar, né? Pra botar aquela RAM Plus lá, que eu ensinei no meu vídeo Porque ele só funciona um UI normal, não funciona um UI Core, tá? E o ADS-S é um UI Core, onde você sai falando que aquele print lá é fake, tá certo? Então, o que vocês tem que fazer, pessoal? É formatar pra ver se resolve o áudio do bug estourado E também, é claro, ver se resolve o problema do RAM Plus, tá, pessoal? Vou fazer um vídeo atualizando o ADS-S da minha mãe Pra ver se vai estar vindo a RAM Plus E até mesmo retirando o áudio estourado Vamos ver se tá aí junto com vocês No vídeo que eu vou publicar pra vocês aqui muito em breve Então, pra você não perder esse vídeo, tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação E, pessoal, eu fiz uma enquete na aba comunidade a respeito sobre o ADS-S Se alguns receberam, se uns receberam se foi de 2GB ou de 8GB Dá uma participada da pesquisa lá pra gente poder ver se muitas pessoas receberam Algumas não, pra gente ver se tá aleatório ou não Esse é o procedimento do RAM Plus, tá? Que tá muito estranho porque tem que vir pra todo mundo, né, pessoal? E é isso aí, galera, vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui! E aí